Bom, nosso programa hoje está recheado de assuntos pertinentes à saúde, ao bem-estar, à família rio-pretense. Eu visito a Body Club Personal, que já tem uma história com a sua primeira academia, a Body Club, que já existe há seis anos aqui em São José do Rio Preto, que é comandada pelo Jander e pela Sabrina. E agora eu recebo aqui o Vinícius, que é parceiro e sócio nesse novo formato de negócio, juntamente com os proprietários da Body Club e também do Carlos, que é um expert nos aparelhos de ginástica, que eu já estou sabendo. Vinícius, primeiramente é um prazer te reencontrar aqui, você que é um grande amigo meu, da minha família, para a gente divulgar um estilo diferente do pessoal malhar, até porque as academias convencionais estão aí, para o público, como a própria Body Club, que faz grande sucesso, mas esse trabalho individualizado, personalizado, a Body Club está realmente de parabéns. Com certeza, depois de seis anos no mercado, nós vimos que os clientes precisam de exclusividade, por isso a Body Club está expandindo para um novo espaço, uma nova forma de treinamento, com os personagens de treinamento, todos vêm para cá, e quem quer exclusividade tem aqui, quem quer agitação também tem na Body Club e na outra unidade. É um novo passo, um novo avanço no mercado de Rio Preto na área de academias. Vinícius, eu conversando aqui com o Carlos, antes mesmo de você chegar, uma coisa que me chamou bastante a atenção, a questão dos aparelhos individualizados e por setor para o aluno treinar, especificamente a região de cada parte do corpo. Eu gostaria que você pudesse falar isso, isso eu não tinha ouvido falar ainda. Com certeza, nós dividimos a academia por partes do corpo, né? Temos a sala sergométrica, com esteiras, elipse, bike, salas onde os personagens têm membros inferiores, membros superiores, peso livre, nós dividimos por setores para ficar mais fácil e mais exclusivo ainda para o personal trabalhar e atuar com seus clientes para eles terem melhores resultados. Vinícius, hoje em dia a agenda de todo mundo está muito corrida e às vezes as pessoas precisam chegar um pouco mais cedo ou após o treino, ter um espaço confortável, com comodidade, com Wi-Fi, com TV, com recurso, até para tomar um banho, mas de uma maneira bem agradável, oferecendo conforto para o aluno. E a Body Club Personal também está fazendo isso? Precisamos sim. Tem uma sala de espera com televisão, Wi-Fi, sofá, vestiário exclusivos, individuais, para o cliente esperar o seu personal e para o personal também esperar os clientes, né? Um ambiente agradável para as pessoas manterem uma socialização, enquanto esperam para treinar ou depois o treinamento. Vinícius, eu quero aqui agradecer a sua presença, deixar um abraço para os proprietários da Body Club e da Body Club Personal, ao Jander, à Sabrina e ao Carlos, parabenizá-los por essa grande iniciativa, parabenizar você, que eu vi aí um menino, né? Crescendo hoje, um grande empresário também, e abro espaço para você deixar aí o telefone, o endereço e fazer um convite para o pessoal vir treinar aqui. Com certeza, venha conhecer a Body Club Personal Training, a Body Club, na rua Bersiliano Pinto, 2261, o nosso telefone é 3304-3530, só agendar uma aula experimental e nós vamos estar aqui para atendê-los de braços abertos.